Oi, olá! Então gente, hoje foi o aniversário da Laura Só que ela tá falando que tá cansada Precisa dormir Eu também tô cansada, mas Eu sei como vocês querem ver o vídeo Então eu vou mostrar os presentes dela Então, sobre o Monster High Ela ganhou espectra Olha Ela ganhou espectra de líder de torcida Ela é muito bonita Ela vem com o pompomzinho Que fica na mãozinha dela Muito bonita Eu ganhei a opereta Eu não, não ganhou a opereta É da aula de dança Eu tenho quase certeza que é Porque ela tá toda com a roupinha As coisas Vamos ver com o suporte Com o pentinho Gente, olha que show Ela ganhou a Claudine Do novo filme Que é o The Haunted House Olha só como ela é linda É o do novo filme Não sei se vocês já assistirem Eu já assisti, é muito bom Então, esses foram os três Monster Highs Que a Nalara ganhou A Nalara ganhou Esse relógio aqui Ele é muito fofo Aqui tem a Cleo A Franky E a Dacolaura E ó Esse negocinho aqui Quando bate de um lado do outro De um lado do outro É um relógio de alarme É muito lindo Então, gente Essa pessoa que me deu isso aqui É que deu pra não sair Ela também deu isso aqui Que são batons De todas elas Olhem que lindo Tem a Laguna Draculaura A Clodinha Muito linda Era uma latinha E ela também deu Esse outro tipo aqui Que tem gloss 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 Uma outra pessoa Deu esse quebra-cabeça De 46 peças E essa é a foto Tem a Claudinha A Abby A Franky A Operetta Essa aqui é a foto Essa aqui é a maior Deixa eu ver aqui atrás Ah, é assim Ah, ó Tem a Gula A Draculaura A Claudinha A Abby A Franky A Operetta É muito bonita É assim, mais ou menos Isso foi tudo de Monster High Que ela ganhou Ela ganhou esse diário aqui Tá escrito Love to be me Love be yourself Gente O diário faz um negócio Muito legal Eu só não sei como Então primeiro Eu vou mostrar a página Essa aqui é a página É da Justiça Olha, você apartando Esse coração bem forte aqui Bem forte, gente Agora vai ligar Porque eu não sei ligar E ele acende Vocês gostariam ver? Eu acho que dá Ele é muito bonito A Chrissy que deu pra ele E a Chrissy deu com mais um negócio Ela deu esse cabelinho E esse bichinho Muito fofinho De olhinho grande É da Justiça Muito fofo Tá pegando Então, gente Esse aqui Slider Charm Boa noite Que dá pra você Tem a pulseira E aí, tipo Dá pra você pôr os negocinhos Eu tenho duas dessa Olha, tem BFF Love Peace E o outro São uns negocinhos Ela deu só esse negocinho aqui mesmo Não tem mais nada Mas é muito bonitinho Fica assim É muito legal Gente, então A Andrea do Carp Me deu essa bonequinha Bonequinha não Bonecona Aqui, gente Então, gente Olha Eu fiz uma trancinha nela Mas o cabelo dela é muito grande E vem com uns negocinhos Vem com mecha Cadê? O resto da coisa dela Olha, nossa Jogou aqui no chão Tinha um monte de coisinha aqui dentro Peraí, gente Eu vou pegar Isso aqui é tudo que ela tem Um guia de fazer Coisas no cabelo Pentinho Duas mechas E duas presilhinhas A roupinha dela é essa aqui Muito fofa Ah, e ela também vem com Esse headband aqui Muito fofa Pra pegar uma faixinha E uma outra pessoa Me deu isso aqui Isso aqui parece com ela É pequenininha Essa aqui é a American Girl Grande E essa aqui é pequenininha Muito fofa, gente Ela é bem estilosa Olha Eles deram também Essa coleçãozinha de chá Que veio com essa Baby Alive Que deram pra ela, né Tá vendo? Essa Baby Alive Muito bonitinha Que é de borracha É de borracha Não sei como é que fala Borracha, plástico Não sei Ela é muito fofa Ela veio com uma fraldinha Mas minha irmã já usou E ela bebe a live Hora do chá Aí vem o bule Negocinho pra ela tomar E o copinho Pra pôr o bule E tem saída de verdade Então dá pra encher Ela é muito fofa Eu adorei muito ela Minha irmã também Minha irmã ganhou esses dois jogos Esse aqui é onde eu fazer As palavras Muito legal E o Pictopia O Pictopia é muito, muito, muito legal, gente Esse aqui eu nunca joguei Mas parece ser bem legal Esse foi um dos dois jogos Que ela ganhou Sem ser o quebra-cabeça Tem esse Spin Art Que é um negócio que ele gira E você vai jogando a tinta E ele faz uns desenhos Ó Só que vem pouca tinta Vem só esses negocinhos pequenininhos Então Ela nos deu junto Extra tinta E é bem grande Tem todas as cores Muito legal, né? A minha irmã ganhou um pijama Que é muito fofo Vou mostrar pra vocês Essa é a blusinha aqui É duro filmar e fazer Olha que fofura É um gatinho Tá escrito Wake up and be awesome O gatinho é muito fofo E aqui tem o shortinho do pijama Muito lindo A gente adorou Aí, gente É... Tá acabando, né? Ela ganhou Ela ganhou essa Arco flash aqui Muito legal Que espirra água Você tem que pôr água aqui E depois você puxa isso aqui, né? E... Entendeu? Você puxa Puxa E... É bem bonita É do Nerf Um arco flash, gente Muito legal Aí, gente Tem... Tem essa bolsa Que ela ganhou Que é tipo de praia Não sei pra levar biquíni É de um gatinho também Ela é bem espaçosa Olha aqui dentro Como que ela é Ela tem Aqui nos portãozinhos de abrir Aqui, ó Ela tem uns bolsinhos Ainda é se vocês sabem Muito legal É... Ela ganhou também Esse aqui Tá escrito Bring on the sunshine É uma... Um negocinho de... Peraí, gente Só um minuto Aqui, pronto Ela é uma mochilinha E dentro Tem... Uma toalha Escrito a mesma coisa Eu vou abrir a toalha Esperaí Isso é tudo que dá pra ver Ó, gente É o mesmo É o mesmo É o mesmo Negocinho da bolsa Muito fofo Também é da Justiça É o... O outro que ela ganhou É essa Barbie sereia Aí que eu vou dar zoom É... A calda dela mexe Ela vem com uma piscininha E aí você põe a bolinha de sabão Na piscininha A calda dela mexe E aí sai bolinhas É muito legal Eu vou tentar fazer um vídeo mostrando E a última coisa que ela ganhou Foi... Aquela bolsa de pintar Peraí, gente Ok É de pintar, ó Ela põe os canetes ali Mas é esse daí Fazer um chaveirinho ali Muito legal, né? E, gente Eu acabei esquecendo Mas aqui Estão os cartões Que ela ganhou Porque aqui eles são cartões E... Tem um presente aqui No cartão É... Aquele ali não foi o último presente Esse aqui é o último presente Ó É um gift card Pra usar no cinema E a gente vai Pra assistir a Cinderela Esse aqui foi... Esses... Gente Esses foram todos Os presentes de aniversário dela Ah, aqui tá o sapatinho Da boneca Dessa boneca Então, gente Acho que tá bom, né? Então, gente Esses foram todos os presentes Dela Que o pessoal deu pra ela Porque... A gente vai dar pra ela Uma bebê reborn Igual a minha Só que loira Acho que é assim E... Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curta Comente E se inscreva no canal Um beijo no coração De cada um de vocês E... Feliz dia das mães Que amanhã é o dia das mães Tchau Tchau